E música, o que você vai fazer? Então, eu tinha gravado um projeto antes de entrar na casa, que tá prontinho, que... pra você ver como que Deus é bom. Ele faz muitos anos que eu não tinha um projeto assim que eu acreditava. Aí, junto com o projeto, eu queria muito ter uma exposição na mídia ou um dinheiro bom pra conseguir investir, né, pra divulgar esse projeto. Deus não faz nada incompleto. Ele me deu o projeto e me deu a exposição agora, né? Então, agora a gente vai sentar, organizar, reorganizar pra lançar esse projeto. Provavelmente, eu antes de entrar no reality, tinha uma conversa também bem avançada com o Rick Bonadio, né? Que possivelmente é um possível parceiro nosso também que vai estar junto. Então, a gente tá junto com a Lu Barbosa, com a Pâmela, com toda a galera. Beijo, Lu! Beijo, Pâmela! Não, Lu Barbosa não tem na mão de gente melhor, entendeu? Então, a gente agora vai se organizar, essa semana vamos sentar pra definir tudo certinho e quero no máximo em dois meses. No máximo, três meses porque eu quero fazer as coisas também apresentar uma coisa muito legal, né? Assim, tipo, que pelo menos eu falo nossa, tô com orgulho de então, ensaiar um show bem ensaiado e aí daqui, tipo, três meses no máximo abrir a turnê, assim, voltar a fazer shows pelo Brasil. Tá, e já tem uma música de trabalho? Então, tem algumas músicas, eu gravei uma música que quando esse projeto surgiu, até, eu gravei uma música com a Paula Matos que a gente gravou um projeto só pro Instagram que era pra movimentar as redes sociais que minhas redes estavam muito paradas e tal e quando a gente lançou um trecho da música no Instagram a música teve um alcance muito grande que todo esse meu projeto novo ele fala muito sobre as mulheres antigamente, por isso que eu atualmente eu não tô cantando mais sertaneio eu tô cantando mais MPB que é um projeto voltado pro amor tipo, eu decidi de uma etapa pra cada minha vida quando eu entendi também na minha cabeça me entendi mais nesse processo que eu te falei de de autoconhecimento de autoconhecimento de amadurecimento eu entendi qual que é o meu papel como artista pelo menos pra mim é poder transformar mais energias em boas energias através das minhas músicas e eu quero ser luz na vida das pessoas então através de músicas que falam do amor bom sabe de amor entre pai e filho entre homem e mulher eu tenho uma música que eu vou gravar que eu fiz por um eu tipo tive no meu apartamento eu vi duas pessoas um relacionamento gay começar e eu vou também quero ser pioneiro de gravar tipo sabe um tipo gravar também fazer música eu cantando no feminino também sabe eu quero homenagear assim essas pessoas e dar voz sabe então é um projeto que tá ainda gatinhando mas é que é o mensageiro que é eu quero que minhas mensagens possam ajudar a vida das pessoas de alguma forma e pra quando isso já pra agora pra agora o projeto as músicas são o começo das músicas é pra agora pro mês que vem vamos sentar essa semana definir as datas mas pra daqui um mês tá soltado o dinheiro já caiu nessa conta não isso aí não pode falar você ia pedir um pra nós emprestado mas tá cheio você tá cheio de dinheiro ele assinou autorização de imagem mal sabe ele transferiu pra minha conta já ia pedir um pra ele já tá na minha já tá na sua com a Marcinha que você resolve ele apresenta o podcast que tá sendo mais tendo mais engajamento no Brasil e quer me falar de dinheiro você vê como tá difícil você me desanima você faria outro reality show no momento nunca digo acho que sobrou o que pra você power couple né tem que casar ou o bake off Brasil foi o que sobrou mas lá no bake off acho que você só ganha uma colher de pau e olha lá eu acho que ganha ganha uma grana ganha um dinheiro eu acho que a vida só é feita de ciclos né e como o meu o meu ciclo na fazenda foi um ciclo que ficou tipo né ficou tipo uma interrogação eu tinha muito esse sonho de voltar pra um reality de poder concluir independente se eu fosse ganhar se perder mas sim sabe eu quero concluir um negócio que eu deixei inconcluído uma parte da minha vida que sabe que eu me cobrava demais que eu desisti então Deus me deu essa oportunidade então eu acho que esse período tá encerrado assim tá bem sabe tá mais ganhei né tá bem realizado então eu acho que quando você ganha num reality show é complicado participar de novo porque o público já tem uma ideia sua quem você é né então talvez seja até às vezes injusto com os outros participantes que estão chegando né porque você já ganhou você já passou pelo processo o público já te ama porque começou a gostar de você porque foi o público que te entregou então de repente você entra num outro reality show aí eu acho também que não pode ser tão justo não e o meu foco total é música né entrei no reality como te falei eu tinha muita vontade de concluir esse ciclo tipo encerrar esse ciclo você entrou no reality pra você voltar pra mídia só ou realmente pra você ganhar o prêmio eu voltei mais pra eu mostrar que eu não ia desistir que sabe que eu ia dar continuidade no projeto independente do que acontecesse e isso eu achei que foi muito bom também de eu perder né e voltar lá e vir pra vila e a galera vê que eu disputei prova que eu batalhei total que eu não desisto porque eu ouvi muitas pessoas me falarem pô você é um cara bem talentoso já me falaram mas a gente tem medo de você desistir sabe assim então e também pra ter exposição do meu trabalho tipo sabe voltar pra mídia assim ter um aquele momento e através disso conseguir dar encaminhar meu projeto de música e fazer teu caminho na música e tua mãe já falou com ela falei e ela ah tava muito feliz né eu queria muito a coisa que eu mais queria lá dentro assim era dar orgulho pra minha mãe né minha mãe sofreu muito 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 né perdeu meu pai depois perdeu meu irmão imagina perdeu um filho maior dor do mundo e uma guerreira sabe e mesmo o teu irmão ele faleceu com o que Tiago irisipela você sabe o que é sei que dá na perna é uma uma feridinha tal ele era mais velho que você é três anos e meio novo é novo o que que deu foi uma daí deu uma infecção generalizada ou não infecção generalizada e aí tipo e foi do nada assim teve uma igreja de pela tava num num no carnaval fora de época aí foi no posto de saúde lá tomou uma injeção tal ficou lá mais uns quatro cinco dias quando chegou em Maringá que é a cidade minha tia mora que é onde eu nasci ele falou que tava sentindo muita dor foi pro hospital ficou uma semana morreu que loucura que loucura loucura morava comigo era meu melhor amigo então ou seja foram grandes provações né Tiago grandes provações como que você que balanço você faz disso Tiago então eu eu até cantei muito lá falei muito da música do eu acredito muito na bíblia de Jó né que Deus tirou tudo né e ele sabe né de todas as coisas que é melhor pra mim por mais que a gente não doa assim sem ele vai doer muito mais né então eu isso me trouxe mais pra fé mais pra perto de Deus assim sabe me amadureceu muito me fez dar mais valor nas coisas que antigamente eu não dava sabe por exemplo qualquer coisa desde tomar uma cerveja com um amigo que você gosta dá um abraço numa pessoa que você ama tipo porque as vezes a gente perde tanto tempo por isso que eu falo do perdão com rancor com mágoa e as vezes a gente não vai ter o próximo abraço né a gente não vai ter a oportunidade de dizer que ama a pessoa de novo e eu moro no Rio de Janeiro né e lá a gente tem a possibilidade você não pretende mudar pra São Paulo pretendo ter um agora elas querem que eu tenha um e minha banda de Tatuí também nossa tá tudo errado tem que vir pra São Paulo é tem mais trabalho aqui e o que acontece as coisas acontecem aqui em São Paulo depois é pra lá por morar no Rio a gente tem tem contato bastante com pessoas de fora do Brasil né e eu conheci uma galera da Colômbia que que tipo eles viveram toda aquela época do do narcotráfico e sofreram e eles me explicaram que tiveram parentes que morreram e tal e você vê como que as pessoas tipo que sofreram passam dar outro valor de outro sentido pra vida sabe como que a dor te faz crescer assim e ver sabe as pessoas são muito carinhosas não tem medo de dizer te amo sabe essas coisas e eu acho que é isso né a dor ensina também né e a dor te fez crescer bastante eu acredito que sim amadurecer em que sentido uai em todos tipo me me quando o meu irmão faleceu foi que deu o clique tipo da minha vida mesmo de sabe de falar para agora vou voltar vou que daí você pensou você teve a a real certeza que a vida tem um fim mesmo tem um fim e não tem replay né então tudo pode acabar tem uma música que a vida passa num clique né num abrir e fechar e é isso tipo é qualquer momento as coisas podem saber e a tua mãe sempre foi sua grande parceira né sempre foi minha grande parceira nunca soltou meu irmão isso é incrível né em todos os lugares no pior momento da sua vida a sua mãe lá sentadinha com você de mão dada com você né fazendo as coisas acontecerem do teu lado acreditando em você é mesmo quando eu desacreditei assim tipo sabe ela nunca desacreditou esse ano foi na virada do ano um amigo eu fui tocar um violão assim até me emocionou eu fui tocar um violão e um amigo meu uma pessoa que eu tinha conhecido recentemente é falou pra ela eu vi ele conversando no meu quarto dava dava é vidro pra cozinha e ele falou pra ela assim falou a senhora tem noção do talento do seu filho e tal e ela falou assim eu tenho noção ele é muito talentoso eu não entendo porque o que que tá acontecendo porque tipo de uns dois anos pra cá eu já vinha tentando sabe eu dei o clique eu falei vou tentar vou tentar e ela tipo eu senti muita tristeza nela que ela falou mas a gente tem muita fé mas ele tá tentando muito ele tem muito talento mas eu não sei porque as coisas sempre na hora alguma coisa tá acontecendo daí eu falei ah vou eu vou tentar dobrado vou tentar sei lá eu vou tentar muito mais porque precisa dar certo tipo eu preciso dar isso o orgulho pra minha mãe sabe de dar tranquilidade estabilidade também e aí as coisas estão começando a dar certo graças a Deus